Olá, pituchinhos e pituchinhas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um presente super legal que eu ganhei. E se vocês querem ver, não saiam daí e bora mostrar! Bom, pituchinhos, antes de começar esse vídeo, já vai logo se inscrevendo no meu canal aqui embaixo, também ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, também deixando o like nesse vídeo pra gente já começar bem animado, então bora lá! Bom pituchinhos, esse aqui é o presente que eu ganhei. Eu não vou fazer suspense porque vocês já viram no título do vídeo, né? Então eu só vou abrir mesmo. Então tá aqui, já tá higienizado, tá gente? Já passei álcool no pacote todo, tá até meio molhado ainda. Então eu vou abrir aqui com vocês. Vou começar abrindo, suspender aqui pra vocês conseguirem ver, ó. Primeira coisa que dá pra ver aqui é uma caixa de papelão, ó. E eu vou colocar no chão, tá? Eu ainda vou higienizar essa parte. E a próxima é a ring light, gente! Sim, ganhei uma ring light. E eu vou abrir com vocês, né? Então são essas coisas que vem aqui dentro, ó. Então não tem mais nada. Então tá vazio. E agora eu vou higienizar antes de abrir com vocês. E aqui, agora eu vou começar abrindo por aqui, né? Ai, já abriu. Aqui é o tripé, gente. Então vem o tripé assim. Gente, ele parece ser muito bom. Parece ser um tripé muito bom. Ó, ele é todo preto, assim. Aqui vem a partezinha, provavelmente, é pra gente encaixar a ring light. E eu vou tentar chegar um pouquinho mais pra trás, pra vocês conseguirem ver. Ó, ele é assim. Eu não sei como é que abre, gente. Tô com medo de abrir. E tá errado. Gente, depois eu vou descobrindo como é que faz isso aqui. Porque eu tô com medo de quebrar o tripé. Tá, gente? Ah, gente, isso aqui é um parafuso, ó. O parafuso de encaixar. Isso aqui é uma proteção. Então... Tá, ó. Agora eu vou abrir realmente a ring light, né? Ela vem dessa forma aqui, ó. A ring light, que é assim. Ela é de... Acho que é 10 polegadas. É... Se eu não me engano, é 10 polegadas. 10 polegadas. Que acho que ele vale a 26 centímetros. Então é assim, ó. Ela é de LED, não é aquela de lâmpada. Eu prefiro assim, porque... É... A luz é mais uniforme, né? Tem como você controlar. Aí aqui vem um controlezinho, ó. Pra você poder trocar. Eu vou chegar mais próximo da câmera. Ó. Vem esse controlezinho, que dá pra você ligar, desligar. E aqui é um cabinho, que você liga com aqueles carregadores de celular mesmo. Vem isso daqui, que eu ainda não sei pra que que serve. E vem esse suportezinho, que esse aqui eu sei que é pra colocar o celular em cima. Vou abrir aqui. Esse aqui eu sei que é pra colocar o celular em cima, né? Então... Esse aqui você coloca... Ah, gente. Eu achei que ele não dobrava, mas ele dobra. Ele... Você controla assim, ó. Você quer o suporte inclinado, pra um lado, pro outro. Enfim, é você que controla. Agora eu vou tentar montar, gente. Aqui a ring light no tripé. Pra colocar... Pra funcionar, né? E ver se a luz é boa. Que é o que importa, né? Se a luz é boa. O que eu gostei, gente, é que ela não é fixa no tripé. Então, dá pra usar o tripé solto também, né, gente? Caso eu vou gravar em algum lugar que seja externo, dá pra usar só o tripé. Não precisa da luz. Não sei ainda pra que que serve isso aqui, não. Não sei mesmo. É... Ele tem um negocinho de rosquear, então... E tem essa bolinha, ó, gente. Que deve ser pra regular o turno, né? Sei lá. Ó. É... Isso aqui tem uma bolinha dentro. Acho que é pra regular o turno. E... Isso daqui... Ah, isso aqui também tem um... Um circulozinho, gente. Porque, gente, ó. Pelo que eu entendi aqui... Se você colocar só a ring light pura no tripé, pura aqui em cima... Você não vai conseguir regular se você quer pra baixo, pra cima. É... Caso você esteja gravando em uma mesa, alguma coisa do tipo... Você não consegue regular isso. Então, quando você coloca isso aqui... É... Dá pra você colocar a ring light desse jeito. Então, assim... A gente arrosqueia bastante isso aqui. Agora... Ficou. Aqui, gente. Que eu tô falando. Porque aqui você consegue regular... Ó. Se você quer mais pra baixo, pra cima, pra um lado, pro outro. Então, aqui, ó. Aqui você consegue regular isso. Se fosse fixa, já não daria pra ver isso, não. Aqui eu vou tentar descobrir como é que eu faço pra abrir mais esse tripé. Porque eu não sei como é que eu faço isso, gente. Olha, esse é um tripé muito bom. Acho que é de alumínio. Enfim, vou ligar agora. Vou pegar um adaptador de tomada pra eu poder ligar e ver realmente a luz, né, gente? Se a luz é boa, que é o que importa. Vamos lá. Bom, pituxinhos. Eu já liguei a ring light na energia. Liguei no computador. Ó. Então, agora eu vou testar. Tá ligada agora no momento, gente? Olha que bonitinho no meu olho. Ai, eu queria muito ver isso aqui no meu olho. Aí sim, gente. Eu vou desligar. Ó. Essa é a iluminação sem a ring light. Aqui é com a ring light. Vou botar na luz mínima. É essa. Então, não faz uma grande diferença ligada... Ó. Desligada. Pra ligada na luz mínima. Faz uma pequena diferença. Então, é só você aumentar a intensidade. Essa luz aqui que tá é a branca. Tá bom, gente? Ó. Segunda intensidade, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. São... E a décima. São dez intensidades, ó. Tem aqui. E essa aqui é a mais forte. Na luz branca é assim. Agora eu vou trocar. Você pode trocar aqui, ó, gente. Aqui você liga. Aqui você liga. Aqui você diminui a intensidade. Aqui você aumenta. E aqui você troca o tipo de luz. Eu vou trocar agora. Agora tá numa luz mista. Que é branca com amarela. Né? Então, é essa luz aqui. Então, aqui também tem a mesma quantidade de intensidades, né? Ó. Aqui. Aqui tem a mesma quantidade. Agora eu vou trocar pra amarela. Que é essa aqui. Uma luz bem quente mesmo. E aqui também tem a mesma intensidade, ó. São dez intensidades. Então, é aqui que você controla e vê um cabo. Que é um cabo... Até que bem grande, gente. Eu achei um cabo grande, ó. Tá ligado aqui no computador. E ele até que é bem grande. Se você quiser usar extensão, ainda pode ficar maior. E esse tripé aqui é até dois metros e dez, gente. Eu tenho um metro... Quase um metro e sessenta. Então, ele fica bem mais alto do que eu. Então, ele é bem grande. Dá pra gravar coisa externa. Dá pra gravar um lugar com várias pessoas. Você colocar aqui... Vou trocar pra iluminação... A branca mesmo. Ou essa aqui. Essa aqui fica melhor. Então, dá pra você gravar com várias pessoas. Posicionar o tripé e gravar com várias pessoas. Gente, vai ser muito útil pra mim. Muito mesmo. Pra tirar foto. Pra fazer vídeo. Eu acho que vai ser uma coisa bem útil no meu dia a dia. E no meu canal. Que é coisa que eu gosto de fazer. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Se inscrevam no meu canal aqui embaixo. Também ativem o sininho das notificações. Pra não perderem nenhum vídeo novo. E... Um super beijo pra todos vocês. Me sigam lá nos meus Instagrams. No meu TikTok. Que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Super beijo. Pra todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo.